Fala, fiotes! E aí? Estão curtindo, né? Os Campos Elíseos? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, né? Um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês aí uma delícia. Mas antes, já assassina o like sem carinho, sem massagem, sem dó. Porque esse é o teu poder aqui, velho! E ajuda! Ajuda demais! Então vai lá, exercita o seu dom, deixa o like lá bonitinho pra que o canal possa crescer com a sua contribuição, claro! Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos se você gostar. Se inscreva! Junte-se a nós, faça parte dessa família também! Galera, a DLC, o Destino de Atlântida, chegou aí com seu primeiro episódio, Campos Elíseos! E, maninhos, eu realmente fiquei espantado com o tamanho desse negócio, cara! Meu, a DLC está gigante! Tanto que fiz, né, duas lives ontem, imaginando, né, prevendo que seria algo como o legado da primeira lâmina, né? Falei, bom, uma live, duas lives, uma live, né? Essa era a ideia. Uma live eu termino isso aqui. Meu, em quase três horas de live nós não fizemos nada praticamente significativo, cara! Tá muito grande, temos um mapa novo, enorme, missões, caras, pra dar e vender. E Ubisoft estão de parabéns por esse conteúdo, que sim, mantém o jogo muito vivo, muito vivo. Entre, né, as novidades aí, galera, o que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês, rapidinho mesmo, é isso aqui. Sim, pessoal, vejam só, é possível conseguirmos aí equipamentos e armas dos Isos no jogo, sem ter que fazer qualquer coisinha complicada, tá ligado? No jogo nós temos os Isos, né, comandados aí pelo poder da Persephone. Eu ainda não entendi ao certo se são mortos-vivos, se são estátuas que ganham vida, ou ambas as coisas, tá ligado? Mas é fato que, meu, eles são variações novas de inimigos que nós já conhecemos e estão pra lá de bonitos. Inclusive, né, essas armaduras que eles estão vestindo são os drops que eles estão dando, galera. Não são todos, mas alguns deles aí vão dropar pra você peças, né, e até sets completos aí das armaduras Isos que eles usam, pessoal. Então, vejam só, olha nesse exemplo que eu tô mostrando pra vocês, ainda tá faltando, né? Eu joguei pouco, então ainda tá faltando aí o capacete, tá faltando a perna e tal, mas já tenho aí as manoplas, o torso e o cinturão também. E eu achei muito legal, galera, que isso lembra muito o traje que o Bayek usa, né, os lances luminosos e tal, que a gente viu lá em Orgens. Só que aqui, obviamente, numa pegada mais Grécia, né? Então vocês não precisam se preocupar, façam tudo que tiver pelo mapa, enfrentem toda essa galera nova que tem por aí, você vai encontrar, sim, vários acampamentos. E sim, vocês vão conseguir também as peças que eu consegui e espero conseguir mais, capacetes mesmo, né? Eu não tenho nenhum, espero conseguir aí durante a live de hoje, quem sabe, né? Bom, galera, é isso aí, só tô mostrando mesmo rapidinho pra vocês. É uma das muitas novidades que a DLC está trazendo e eu fiquei muito feliz, que eu falei, Cara, eu preciso mostrar pro pessoal que não teve a oportunidade de acompanhar a live, né? E que também não tem aí condições agora, nesse primeiro momento, de tá comprando. Então é bacana mostrar pra esse pessoal que as coisas novas que estão tendo, né? Então, galera, tá aí, armaduras variadas ISO, tá? Pra vocês poderem pegar e continuar curtindo seu Assassin's Creed Odyssey, beleza? Aquele abraço, fica com Deus, não se esqueça de seguir o Kalil lá no Twitter, beleza? E até a próxima, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí E aí E aí